Nós estamos aqui na estação de tratamento de água do município de Brasileia, a ETA como é conhecida, e aqui a situação não é boa. O Depaz aqui do município de Brasileia já está colocando uma outra balsa, a gente mostra ali ó, uma outra balsa exatamente para tentar abastecer melhor a população aqui do município de Brasileia, já que essa estação aqui abastece o município de Brasileia. A gente mostra aqui ó, a máquina fez esse ramal aqui exatamente para levar a balsa até a beira do rio. A gente não vê daqui, mas aqui embaixo tem uma outra balsa, exatamente essa que está funcionando, mas vai ter agora essa outra com outro motor exatamente para melhorar a situação de captação de água aqui no município de Brasileia. Saímos da estação de tratamento de água, agora nós estamos aqui no local onde faz a medição do nível das águas do rio Acres. Só para você ter uma ideia, a quantidade de água que está no nosso rio Acres, um metro e dezesseis centímetros. É isso mesmo, um metro e dezesseis centímetros. Aí a gente observa o rio com pouca água aqui no município de Brasileia e Eptasolândia. Uma situação complicada, essa estiaje muito grande. E é porque na tarde desta quarta-feira choveu a tarde toda praticamente aqui nos municípios de Brasileia e Eptasolândia. Mas mesmo após a chuva, a gente observa aqui que está um metro e dezesseis centímetros. Muito baixo, realmente uma cota aí de alerta, né? Nós já estamos aí no meio do mês de outubro e realmente a estiagem ainda está forte aqui no município de Brasileia e no município de Eptasolândia. Os pescadores estão reclamando muito e as pessoas que vendem os seus produtos, né? O feijão, o arroz e principalmente a melancia para trazer uma dificuldade grande porque embarcação, pouca água e eles têm que trazer pouca melancia. Tem muita melancia, a gente acompanhou exatamente os produtores aqui da nossa região Brasileia e Eptasolândia com as melancias na beira do barranco porque não tem como trazer tudo de uma vez, tem que trazer de pouquinho porque o rio está com pouca água, por esse motivo eles têm essa dificuldade toda de fazer esse trabalho. Nossa equipe também de reportagem acompanhou os pescadores, mesmo com o rio baixo, mas eles aí tentam pegar alguma coisa, mas realmente o rio também está ruim de peixe. Pouca água, os peixes se escondem, né? E a gente acompanhou também essa situação aqui no nosso rio Acre. Portanto, realmente uma situação muito complicada do nosso rio Acre. A estiagem está forte, mesmo já chegando o inverno, mas está nesta situação. Pois é, Cris, na Lima, você vê a situação do nosso rio Acre aqui na fronteira. Não está boa não, viu? E as pessoas também, o Depasa pede para as pessoas não estragar água porque realmente está no racionamento de água aqui na fronteira. Do município de Eptasolândia ao Miandrade para o Balanço Geral.